A animação não falta aqui na Colchões Brasil. Começou Black November! O meu patrão enlouqueceu, ele ficou, foi maluquinho, ele pirou de vez, tá querendo vender tudinho. Vem pra Colchões Brasil! Vem pra cá porque começou Black November, preço Black Friday que você tanto esperava pra decorar sua casa, agora já tá acontecendo e ainda por cima tem queima de monstruário. Você não vai acreditar nos preços, a gente mostra aqui essa cama. Gente, essa cama tá muito barata, ela é maravilhosa, cama Havana, de 1950 por 1560, 12 de 130 apenas. 12 de 130 reais, essa super cama pra você, excelente qualidade, vem pra cá, tudo a pronta entrega. Entregamos em até 24 horas e montagem em frete é gratuito para São Paulo, capital. São dois endereços pra você, tem o telefone 94741-3408 e tem o fixo também. 518723, 853. Então vem pra cá, é Colchões Brasil Black November, Black Friday começou aqui e queima de monstruário. Corre, corre, corre pra cá! Tá queimando tudo, vem!